Seguei no espaço Para censurar a evolução, ação vigiada, os atos são fagos, sigam a sorte A intuição indica o caminho e não falha, criando os meios e as condições necessárias Para ampliar o ângulo da visão limitada, olhares são fracos Fracos, fracos Olhares são fracos, fracos Nem mesmo sabe, quem sabe, a quem não cabe se abre E aqui não tem conversa pra caoa não, e quem não viu, preste atenção A sua mente é quem controla a sua vida, a sua história Então, nunca diga que não vai mudar, chega com os manucas na rua Seguei no espaço, andando em ciclo, se projetando sobre o nada Criando as ilusões, tornando a dor necessária Para censurar a evolução, ação vigiada, os atos são fagos, sigam a sorte A intuição indica o caminho e não falha, criando os meios e as condições necessárias Para ampliar o ângulo da visão limitada, olhares são fracos Fracos, fracos E os atos são fagos Seguei no espaço, andando em ciclo, se projetando sobre o nada Criando as ilusões, tornando a dor necessária Para censurar a evolução, ação vigiada, os atos são fagos, sigam a sorte A intuição indica o caminho e não falha, criando os meios e as condições necessárias Para ampliar o ângulo da visão limitada, olhares são fracos E os atos são fagos Olhares são fracos Os atos são fagos Olhares são fracos Fracos, 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 fracos E os atos são fagos Os atos são fagos Os atos são fagos Fagos Os atos são fagos E as moitas Legenda Adriana Zanotto